E hoje é dia de relembrar a infância, então fiquem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer um leite queimado com canela. Ah, e detalhe, eu troco muito chocolate quente que tem por aí, por esse aqui, tá bom? Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Chefe Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E continuando a nossa temporada de inverno, hoje eu vou fazer pra vocês um leite queimado com canela, que é um leite com açúcar caramelizado, né? Mas, pessoal, os antigos gostavam de falar que era um leite queimado com canela. Gente, isso daqui era o meu vício na infância, eu amava, eu tomava todos os dias se deixasse. E as boas línguas falam, né? Não vou falar as más línguas, mas as boas línguas falam que esse leite com canela, ele ainda é bom pra gripes e resfriados. Se isso é verdade, gente, eu já não garanto, mas que essa receita é maravilhosa e você vai querer tomar todo dia, isso sim eu garanto. Então chega de enrolação, né? Vamos logo aprender essa receita. Ah, mas antes da gente começar essa receita, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nada de agora em diante, porque só tá vindo receita boa. Então fica aqui comigo. E pra essa receita vocês vão precisar apenas de açúcar, canela, que vocês podem usar canela em pau ou em pó. Eu vou deixar a quantidade toda aqui na descrição do vídeo, tá? E o leite. E é isso, vamos lá fazer. Vamos começar ligando aqui o nosso fogo e colocando açúcar. Lembrando que essa quantidade que eu vou deixar na descrição do vídeo é pra fazer uma receita, uma xícara. Então se você quiser fazer mais, é só ir multiplicando essa quantidade, tá bom? Aqui a gente vai esperar o nosso açúcar derreter. Eu vou abaixar um pouco o meu fogo, porque a minha chaleirinha aqui, ela é pequena. Então eu vou deixar aqui esse açúcar derretendo. Quando ele derreter, virar um caramelo bem bonitinho. Se já estiver tudo bem homogêneo, bem lisinho, eu vou entrar com o leite aqui dentro. E nessa parte a gente vai ter que tomar cuidado, porque o leite ele sobe muito. Quando ele entra em contato com o caramelo, ele dá um sustinho. Então tem que tomar cuidado, vocês vão ver como que vai ser. Mas, por enquanto aqui, é só esperar derreter esse caramelo. O detalhe importante, se vocês forem fazer essa receita em grande quantidade, não usem uma espátula de silicone ou de plástico, igual eu estou usando, porque ela pode derreter. Como aqui é pouquíssima quantidade, não tem problema. Mas se você estiver fazendo muito caramelo, é perigoso você usar uma espátula de plástico ou de silicone, porque ela pode derreter por causa da temperatura do caramelo. Então preferencialmente, usem uma espátula ou uma colher de pau. Ah, e tomem cuidado para esse caramelo não amargar, tá? Quando ele começar a ficar assim, ó, bem castanhozinho, já está na hora da gente jogar o leite. Então eu vou tirar a minha espátula daqui e vou jogar o leite. E agora, gente, é só a gente mexer bem até esse caramelo soltar todo do fundo. Porque nessa hora que a gente joga o leite, o caramelo vai cristalizar inteiro, vai ficar uma pedra lá no fundo. Então continua ali com o seu fogo ligadinho e espera esse caramelo todo derreter. Quando você passar assim no fundo e você sentir que não tem mais nada, já derreteu tudo e agora a gente vai entrar com a canela. E como eu falei, vocês podem usar o pau de canela ou vocês podem usar também a canela em pó. E aqui também é legal, para quem gosta, você pode colocar travo, pode colocar anis estrelado. E nessas bebidinhas quentes, para quem gosta de uma bebida alcoólica, né, um licor, um rum, você pode também acrescentar no final da receita, tá bom? Porque combina muito bem. E aqui a gente vai ficar mexendo por aproximadamente 5 minutinhos, para esse leite dar uma engrossada, ficar um pouquinho mais grossinho, mas para principalmente pegar o gosto da canela. Então deixa no fogo bem baixinho e fica aqui mexendo sem parar, toma cuidado. Não deixe esse leite aqui sozinho e ele acaba fervendo e derramando no fogão todo, tá? Fiquem de olho aí nele. E vão dando uma mexidinha para evitar também que ele ferva muito rápido. Então aqui já deu tempo, eu já vou desligar o fogo e olha como que ele fica. Ele fica fervendo bastante, mas eu estou mexendo sem parar, então ele não subiu, não ferveu até transbordar nem nada. Mas agora já deu tempo e eu vou tirar daqui. Gente, já estou aqui com o meu leite queimado com canela. E eu quero falar para vocês que se você ainda não está sabendo, tem uma playlist só de receitas de inverno aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois corre lá, porque tem muita receita boa para esquentar aí nesse friozinho. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, por favor, se inscrevam. Porque aí o YouTube vai entender que você está gostando desse conteúdo e vai entregar também para mais pessoas. Então façam esse favor aí para mim, se inscrevam no canal, ativem as notificações, isso é muito bom para mim. E é isso, só o cheirinho dele, gente. Já lembro assim, minha infância inteira, inteira, inteira. Eu amo esse cheiro. Aquele cheirinho assim, aquela comfort food mesmo, sabe? Que você se sente e você volta no tempo. É esse cheirinho aqui para mim. Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, isso daqui é bom demais. É bom demais.